Fala galera, aqui é o Nick, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Fofoca Surfers E neste vídeo nós vamos conferir qual vai ser o próximo personagem do Subway Surfers chinês E vamos também ver a parceria que ele está fazendo com um jogo muito bacana E se você quer saber que jogo é esse, fica aqui no vídeo que você vai ficar sabendo de tudo Então galerinha, como vocês viram, esse é o próximo personagem do Subway Surfers chinês Provavelmente ele vai vir pelo fanbook, porque se vocês pararem para ver, na roupa dele está escrito fanbook E sobre a parceria que eu disse que o Subway Surfers chinês está fazendo, é com o Plant vs Zombies 2 versão chinesa galerinha Sim, ele está fazendo uma parceria com o jogo, tá, no Plant vs Zombies 2, está ocorrendo uns eventos do Subway Surfers chinês e tal Está muito bacana, na verdade eu nunca conferi, tá Mas eu vou deixar aqui para vocês um vídeo também do Sifting Surfer Sobre os zumbis que estão personalizados, né, os zumbis com o estilo do Subway Surfers Então fiquem aí com o vídeo Então galerinha, esses são os zumbis temáticos do Subway Surfers Agora eu vou deixar um vídeo aí para vocês Que dá a música dessa parceria, tá Da parceria desses dois jogos Então espero que vocês curtem a música E eu vou ficando por aqui Fui Tchau 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 Tchau